A tela, a tela, a senhora, aqui não Só isso aqui no dia que você gosta Caralho que pra esse não volta Você é a montaria velha da rosa Sabe se ela tem cada vez de roça Caralho que pra esse não volta Esse amor, o que você fala e não faz nada Se droga por aí, se deixa com ele, não sei Caiu a ficha, você tem que ver a história Todo mundo tem o nosso dia, não faz nada Com mais comigo, todo dia vai ser uma marroca Caralho que pra esse não volta Não tem de nada de mulher, não é Só de uma ficha, o que você gosta Caralho que pra esse não volta Você é a montaria velha da rosa A montanha velha da rosa É, só de uma ficha, o que você gosta Caralho que pra esse não volta Você é a montaria velha da rosa Caralho que pra esse não volta Caralho que pra esse não volta Eu sei o que você acha A montanha velha da rosa Caralho que pra esse não volta A montanha velha da rosa Eu sou a montanha velha da rosa Eu sou a montanha velha da rosa Marinho que pra esse não volta Caralho que pra esse não volta Você é a multarinha que é de uma carroça A Luciana, na Valgada, me derramada É, só vou te dizer do prazer, é um ar E a velha de praia você não volta Você é a multarinha, pode largar o rosa Na Luciana, na Valgada, me derramada Só é a tração de jeito que eu sou E a velha de praia você não volta Você é a multarinha que é de uma carroça Na Luciana, na Valgada, me derramada Tchau!